O Luís não é igual aos outros miúdos. Agora, está prestes a conhecer uns amigos que não são iguais a ninguém. O que é que é igual? Bem, espero que saibas voltar a montar isto. São reais? Nós vamos desintegrar-te. Não, por favor. Nós não conseguimos fazer isso, mas ele não sabe. Estamos a tentar chegar ao nabi-dabi dela. Um quê? Um tapete de massagem nabi-dabi. É a vossa última oportunidade! Já só restam 13 Nobitubbies! Só 13? Doze! Numa missão arriscada, os seus poderes incríveis vão causar problemas incríveis. Gaste-as disto? Não gastas? Gaste, fofinha! O que se passa aqui? Calma, linda! Dá-me mais bem-me, Minda! Este ano... Oh, não! O meu diretor! Nós podemos... desintegrar-lo! Boa! Ah, ainda não conseguimos fazer isso! Junte-te a estes novos amigos loucos! Eu sou a senhora das limpezas! Não, eu é que sou a senhora das limpezas! Para te divertir... Não devemos ter vindo para este planeta! Com uma aventura totalmente fantástica! Luís! Eu não vou deixar que um miúdo ganhoso faça de mim barba! Luís não é louco! Luís é um pioner! Sabes pilotar esta coisa? Olha, já te deixei ficar mal! Uma aventura do outro mundo! O que é que ele está a escrever? O Mog é o... Cabeça de Batata! O quê? Um super fino! Brevemente!